É hora de carro multimarcas aqui no programa Pense Auto, uma loja preparadíssima para atender todos os gostos e todos os bolsos. Por isso, você está a fim de comprar um carro bacana? Agora pode ser a sua hora. Por isso, anote as ofertas que a Rita preparou para você. Olha só, está aí na sua telinha este carro super bacana, um Gol. Ele é geração 6 ano 2013, 1.6 de motor. Ele é completo menos ar-condicionado, entrada e parcelinhas de R$ 679 é barato demais. Tem TR4 2010, 4x4, completíssima e automática. Entrada e parcelinhas de R$ 899 é carraço para você. Washington Luiz, muito bem localizada essa loja. E agora, é claro, o WhatsApp você precisa anotar aqui agora. R$ 15,99629, R$ 7002, carro multimarcas espera você.